A adequação do município às prerrogativas da Lei Federal 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, esteve na pauta da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara. Na reunião da quinta-feira, dia 17 de outubro, presidida pela vereadora Pastora Lorena, os vereadores Coronel Vargas, Luciano Guerra, Marion Mortari e Valdir Oliveira ampliaram o debate, trazendo representantes das Secretarias Municipais da Educação e do Meio Ambiente, bem como da Cooperativa de Resíduos Sólidos de Santa Maria. A gente está começando a desenvolver um trabalho que já deveria ser feito há muito mais tempo. E tendo o apoio agora dessas instituições, como a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, as secretarias, também a Educação, o Meio Ambiente, a gente começa a vislumbrar um futuro melhor para a cidade. Nessa política nacional, que é a 12.305, que a gente busca, ela vem com todo esse contexto. Ela é uma política maravilhosa e a gente quer fazer com que Santa Maria evolua nesse processo. Marcos Vinícius destacou ainda que a população quer contribuir mais na destinação dos resíduos e que, para isso, é necessário desenvolver mais políticas públicas e empresas que façam a reciclagem. As empresas, no entanto, precisam se enquadrar à legislação existente. O vereador Marion Mortari sugeriu a implantação de um programa para recolhimento de material reciclável nas escolas. O vereador Valdir Oliveira destacou o interesse de se instalar no município manifestado por uma empresa que vai produzir energia a partir dos resíduos orgânicos. A secretária municipal do Meio Ambiente, Sandra Rebelato, informou que já está sendo encaminhada uma política de recolhimento de resíduos orgânicos para serem utilizados em compostagem e que, até o final do ano, serão implantados 37 contêineres exclusivos para material reciclável na região central da cidade. Esta é a maneira de enfrentarmos essa mudança de cultura necessária para todas as pessoas ficarem incluídas, porque nós temos que trabalhar juntos. Somos 300 mil habitantes em Santa Maria, produzimos, no mínimo, 300 mil quilos de resíduos diariamente e estes resíduos precisam ser reavaliados na sua destinação. O poder público não tem condições de assumir sozinho uma destinação da forma correta, como estabelece a legislação e como estabelece os critérios para a garantia da nossa boa vida futura. Legenda Adriana Zanotto